Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped, agora comprometido vou começar a fazer algumas coisas aqui do mundo secreto, eu tinha descido sim aqui mas quando só tinha cinco desses negócios aqui, então isso aqui tem Time Trail e negócio de todas as caixas, esse aqui é o negócio do amarelo, isso aqui é a corrida, corrida alienígena, isso aqui é para conseguir todas as caixas da Future Friends e mais uma outra gema e isso aqui é uma outra fase que eu uso o aviãozinho. Vou começar por essa aqui então, fazer todas as caixas e depois fazer ela em velocidade. Ela tem uma linha de percurso, então menos mal, será que tem coisa aqui para trás? Tem nada, tem nada, então vamos seguindo em frente. Pelo menos fazer jet skin não é tão porre quanto sei lá, fazer embaixo d'água ou moto, se fosse mais fase de moto eu ia até me recusar a fazer. E além disso eu vou conseguir fazer a do alienígena, eu sou muito, 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 não exagero. Pronto foi o negócio, tem alguma... não tem nada debaixo d'água aqui não. Tudo certo por aqui, tudo certo por aqui, vou pegar esse C, check point. Esse é o lado bom também, o fato de eu só ter check point. O cara... Como é que está a situação aqui? Caraca, eu sabia que saia negócio em erupção ali não. Realmente peguei tudo, acredito eu que peguei tudo até agora. Eu estou tranquilo, foram 31 caixas. 30% Já tem um caminho para cá? Não, não, isso aqui é tudo enganação. Eita, show! Ah, eu paro até de respirar quando estou perto dessas boas. Ah, sim. Uh, 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 uh. Ah, ui, 42 já. Bem, vou ter que passar lá de novo então, problema nenhum não vou ter errado. E essa parte aqui... Ah, tá bom, estou tranquilo, estou tranquilo, achei que ia estar pior, até agora eu não morri nenhuma vez. Só levei uma bombada na cara perdida. 58... 60% das caixas pegadas. Tá, ali precisa de um pouco mais de... de pressão, né, pelo que eu fiz. Ali me voltei mais ainda... Ai ai... Puts, não consegui nada. Tá, eu consegui explodir os nitros, não vi nenhum, mas pelo visto tinha. Faltam agora 8 caixas, incluindo essa aqui que está na minha cara e eu não consigo pegar de jeito maneiro. Faltam agora. Faltam agora. Faltam agora. Faltam dele. Faltam agora. Faltam agora. Especialmente... ... E aí, finalmente quebrei, peraí, deixa eu entender essa parada aqui, um, faltam mais cinco caixas, quatro, senão a gente vai entrar nessas aqui, Ah, faltam só mais acerturas, pronto. Fase demorada essa, hein, pelo amor de Deus. Agora eu vou pegar logo o negócio de ouro, né, porque falta só essa gema para completar tudo. Completar tudo não, né, completar todas as gemas. Mas vamos lá. É, ela não tem caixa nenhuma, só a fase em si. Ah, faltou. Ah, achei que ia ser mais complicado. Tudo bem. Bem rápido. Pronto, agora tem mais outros dois Dungeons que eu posso fazer, que eu posso liberar tudo, né. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou tentar fazer essa... Que tem uma que é de ganhar, uma que é de todas as caixas e outra o time trail. Vou tentar fazer todas as caixas e no próximo episódio eu tento fazer as outras coisas. Olha só, mano, a iluminação daqui é muito mesmo. Eu não posso perder nenhuma caixa, quantas caixas são? São 24. 4 caixas. 4 caixas. 5 caixas. É bom que eu já vou decorando o trajeto. 6 caixas. no próximo episódio. Estou muito atento. 7 caixas. 8 caixas. 8 caixas. 10 caixas. 13 caixas Vou completar aqui esse filho da puta Ah, pode dar uma boa iluminada O que pode é que esse desgraçado ele implana E eu não plano, só a terra 14 caixas, 16 caixas 17 caixas Faltam 7 caixas em casa 6 caixas que faltam 7 caixas 8 caixas 8 caixas 9 caixas 8 caixas 10 caixas Vou finalizar tudo daqui do mundo secreto Depois vou finalizar O que falta no mundo normal Que faltam algumas coisinhas ainda E que foram liberadas agora Que eu consegui a gema amarela Então é isso, até o próximo episódio É nóis